Eu nunca mais gostaria. Aí eu falei uma coisa horrível lá dentro, mas não é verdade. Por quê? Eu posso fazer uma coisa de impacto. Eu não participei de uma suruba, por exemplo. Mas gostaria. Gostaria. Então se vale mentir. Não, porque é verdade isso, mas é... A gente vê no cinema e a gente vê... E eu já ouvi alguns casais, num estado daqui do Brasil, que isso é mais comum, nas altas rodas, né? Pera, o que é comum nas altas rodas? A suruba? Sério. Mas eu acho que é uma coisa que eu queria saber... Você ia se dar bem na suruba, Sandra? Não, porque eu não presto muita atenção. Eu já saio daqui, já vou pra ali, já vou pra ali. Você ia sassaricar toda a suruba. Eu ia sassaricar, exatamente. Mas vamos marcar isso, Zé. Que isso? Você é de gol, tá cheio de putaria aí. Eu não sei se eu ia ficar parada, se eu ia deixar as pessoas... Ou se eu ia atacar. Eu sou muito ativa, entendeu? Como seria eu? Porque eu tenho 80 anos hoje, mas a minha cabeça da suruba não é de 80. 35.